Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida vão ser anunciadas hoje pelo governo. Vamos saber os detalhes ao vivo com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Pois é, esse anúncio deve ser feito daqui a pouco em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto que pode começar a qualquer momento, inclusive com a participação do presidente em exercício Michel Temer. Um anúncio, portanto, de novas regras, novas normas para o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal desde que foi criado, só para contextualizar um pouco, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou cerca de 2,8 milhões de moradias em todos os estados do país, já beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país com mais de 300 bilhões de reais de investimentos. A última entrega do programa foi feita na semana passada pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério das Cidades em Fortaleza, capital do Ceará, na última sexta-feira, quando foram entregues cerca de 1.900 unidades habitacionais para famílias de baixa renda. E, Daniel, uma última informação que acabou de chegar aqui para a gente no Palácio do Planalto foi confirmado o encontro do presidente em exercício Michel Temer com o novo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, do Rio de Janeiro, que foi eleito nesta madrugada para comandar a casa. Esse encontro, portanto, deve acontecer por volta de meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você, Daniela. Obrigada, João Pedro Neto. Lembrando que nós vamos transmitir ao vivo essa cerimônia no Palácio do Planalto sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E o assunto agora é Olimpíadas. Antes dos Jogos começarem, os atletas brasileiros participaram de uma confraternização no Palácio do Planalto. Eles foram recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer. Voltando 23 dias para o início dos Jogos Olímpicos, essa quarta-feira foi dia de os atletas, que são as autoridades do esporte brasileiro, darem uma pausa nos treinos para uma confraternização antes do início das competições. Mais de 50 esportistas já classificados para os Jogos foram recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. No encontro, a Lara, do Nado Sincronizado, lembrou da responsabilidade de disputar em casa, mas disse que esse também é um estímulo a mais para a competição. Eu sou uma atleta que me motiva com os meus familiares e amigos e toda a torcida brasileira junto. Acho que vai ser muito especial essa Olimpíada para mim, por estar com o público brasileiro, que é mais caloroso, que é mais vibrante e só vai me botar para cima na competição, quando eu estiver lá na piscina do Maria Lenk. O time Brasil vai ter nos Jogos do Rio o maior número de atletas brasileiros em uma edição das Olimpíadas. Até agora, são 460 vagas garantidas para esportistas do país. E o Comitê Olímpico Brasileiro traçou a meta para o Brasil, ficar entre as 10 primeiras posições no quadro geral de medalhas. As modalidades com o maior número de esportistas são atletismo, com 66, futebol e natação. De acordo com o diretor executivo do COBE, para alcançar esse feito, o país fez o maior investimento da história na preparação dos atletas. Nós nos preparamos e montamos um plano estratégico de 2009 até aqui, junto com o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Defesa, que nos ajudou muito, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com as confederações, para chegar nessa meta que nós traçamos, ser top 10 nos Jogos do Rio e tornar o Brasil uma potência olímpica em casa, já que nós tivemos o direito de ter os jogos aqui. Um dos investimentos foi nas diversas categorias do Bolsa Atleta, que apoia esportistas de alto rendimento e que tem obtido bons resultados. Incentivo que, para as gêmeas do Nado Sincronizado, Bia e Branca, fez a diferença. A gente está no programa desde 2011. E o Bolsa Atleta, graças a Deus, ele incentiva as pessoas a ficarem mais tempo no esporte, que hoje em dia ainda é difícil de viver do esporte no Brasil. E a gente tem patrocínio também, né? Agora o Bolsa Atleta, para os atletas que não têm patrocínio, é o que salva. O ministro do Esporte afirmou que o Brasil se preparou como nunca para uma edição das Olimpíadas e que essa vai ser a melhor participação do país na história dos Jogos. Nós tivemos já um primeiro grande sucesso, que foi o aumento da delegação brasileira. Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Portanto, nós esperamos que esse sucesso também se refletirá nas conquistas brasileiras, no número de medalhas. E nós temos a convicção de que esta será a melhor campanha do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos em termos de resultados, de vitórias. O presidente em exercício, Michel Temer, desejou sucesso aos atletas e lembrou da simbologia dos Jogos, um momento de confraternização. Para nós este é um grande momento do Brasil. É um momento em que 5 bilhões de pessoas estarão assistindo aos Jogos Olímpicos. Mas, na verdade, estarão vendo o Brasil. E deverão ver o Brasil, em primeiro lugar, por meio dos seus atletas. Ou seja, cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, quando vocês todos puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2012, a judoca Sara Menezes, disse que o Brasil tem tudo para fazer bonito nas competições. A mensagem que eu deixo para todos é que todos estejam conosco, com todo o time do Brasil, que estejam torcendo, vibrando para todos os atletas do Brasil, que tenham certeza que todos os atletas estão bem preparados, bem focados, bem determinados, cada um vai dar o seu melhor nessa Olimpíada, e que todos tenham uma grande torcida e que vamos instalar todo mundo junto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto